Oi amiga sua linda, seja bem vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar meus recebidos da Beauty Fair. Olha aqui quanta coisa, quantos presentinhos eu ganhei na Beauty Fair. Pra quem não sabe, Beauty Fair é a maior feira de beleza das Américas. E essa aqui do ano de 2023 é a 18ª edição. É maravilhosa essa feira. E o que acontece, como funciona? Produtores, fabricantes de produtos de beleza em geral, montam estandes belíssimos nessa feira. E expõem seus produtos e principalmente demonstram seus lançamentos. Lá você fica sabendo de todas as novidades de produtos de maquiagem, de skin care, de depilação, de estética, produtos pra cabelo e até perfumaria. Quem é o público dessa feira? Obviamente pessoas ligadas, profissionais da área da beleza. Tipo cabeleireiro, manicure, esteticistas, maquiadoras tipo eu. E tem lá também muito beauty influencer, tipo eu, que tem canal no YouTube, no Instagram, ligado à beleza. E muitos lojistas, muito business lá. Muitos lojistas fazendo compras das novidades pra sua loja. Muito business lá. E qualquer pessoa pode ir nessa feira. Desde que, se não for profissional da área da beleza, tem que pagar 200 reais por dia. Nesse ano, né? Ano que vem, não sei. São quatro, foram quatro dias de feira. Eu fui em dois dias. Queria ter ido nos quatro, mas infelizmente não deu porque tinha outros compromissos. Mas foi maravilhosa. Quem foi? Deixa aí nos comentários pra mim. Amiga, antes de eu começar a mostrar meus presentinhos, já deixa um like pra mim. Se inscreva no canal Mara para Mulheres Mara sou eu. E ativem o sininho que fica do lado do inscreva-se. Assim o YouTube manda uma notificação pra você, assim que eu postar o meu próximo vídeo. E também, compartilhe esse vídeo com suas amigas. E me segue lá no Instagram, é esse aqui. Eu vou adorar te ver por lá. E eu queria fazer um agradecimento pra minhas amigas que me seguem aqui. Que vocês sabem, todas que me seguem já são minhas amigas de coração, tá? E eu queria agradecer os recadinhos carinhosos, as dúvidas, as perguntas que fazem pra mim. Muito obrigada. Agradecer a Denise Cristina, a Vitória Passos, a Eliana Tessuto, a Vera Pinheiro, que tá sempre comigo. Obrigada, Vera. A Solange Maria, a Vitória Amélia, a Georgina Silva Pereira, a Cláudia Lima, a Luciene Assis e a Nilma Nascimento. Muito obrigada, viu? Um beijo pra vocês. Deixa eu te explicar uma coisinha. A feira é super, super organizada. Tem até um mapinha, olha, que eles dão pra você localizar o stand que você quer visitar com mais facilidade. E também um crachá que você, quando você se cadastrou, quando eu me cadastrei na feira, você recebe esse crachá que você pode imprimir em casa, eu imprimi em casa, ou lá na feira. Só que na feira você pega a fila, né? E eu, no caso, como beauty influencer, eu tenho alguns privilégios. Tipo, não pago o ingresso e pra eu visitar o stand do meu interesse, eu posso marcar um horário antecipadamente. Eu me cadastro no site e escolho um horário, um dia, um horário pra eu visitar o stand. Só que, como é muita gente, o Brasil inteiro vai nessa feira, é muito concorrido e acabam as vagas, né? Então, eu não consegui me cadastrar em todos que eu queria. E, por isso, eu tenho essas bolsas, esses presentes de alguns stands, algumas marcas que eu consegui me cadastrar, graças a Deus, que eu vou te mostrar. Amiga, então, o primeiro stand que eu fui visitar foi do grupo Kiss New York, que é Kiss New York, Rubikissis e ProArt, é um grupo. E, como eu te expliquei, eu, como beauty influencer, eu tenho o privilégio de poder me cadastrar na marca, dia e horário. Aí, eu chego no horário no stand e tem um profissional da área lá que me explica e me demonstra todos os lançamentos da marca e eu posso ver, posso experimentar. É maravilhoso. Então, eu fui na Rubikissis, olha o que eles me deram de presente, eu adoro. Três lápis de contorno labial, não pega fila nem nada. É, a beauty influencer tem seus privilégios. Cílios, olha que cílios lindo. Cílios, elastiquinhos para cabelo da ProArt. Duas unhas autocolantes da Impress, maravilhosas essas unhas. Mais elastiquinhos da ProArt. Essa escova, olha que escova linda da ProArt que me deram. Cola para cílios. Dois batons. Mate, nossa. Olha, eu fiz até um swatch já. Lindos, novidades. E duas amostrinhas deste gel para face é da linha nova deles, Hidra Young, que é de cuidados faciais. Nossa, amei meus presentes, amei meus mimos, amei, Kiss New York. Olha, amiga, agora a Dala, ursinhos carinhosos. Olha essa bolsa de ursinhos carinhosos. É que a Dala lançou uma coleção completa de maquiagem com ursinhos carinhosos. É uma linha de maquiagem bem temática, sabe? Coisa mais linda, tudo de ursinhos carinhosos. Batom, blush, pó, paleta de sombras, body splash. Uma coleção completa, coisa mais linda, mais fofa, de maquiagem com ursinhos carinhosos. Nossa, o estande estava belíssimo. Olha, eu ganhei uma paleta. Olha a paleta linda também da Dala, Secret Garden. Olha as cores. Olha que paleta lindíssima. É da coleção passada. Nossa, eu estava louca para essa paleta aqui. Amei, Dala, amei. E também um gloss. Um gloss não, um batom líquido. Olha. Olha que linda a cor. Amei, Dala. Se você quer saber de todas as novidades, de todas as marcas, vai no meu canal. Eu estou postando shorts, que é vídeos curtinhos aqui na hora, com o lançamento de todas as marcas dos estandes que eu consegui visitar. Então, vai lá que você vai ficar sabendo todas as novidades. Agora, essa marca que eu adoro, Catarine Hill. Vamos ver meus presentes. Olha que caixinha linda. Olha só, que lindo, que chique. Um sabonete facial de carvão ativado. Um chaveirinho mais fofo, que é claro que eu vou usar. Vou pôr na minha chave e um batom. Olha só. Um batom lançamento na boca. Um batom semi-mate. Vamos ver. Olha a cor. Nossa, que lindo. O nome da cor é Kim. Olha que lindo. Amei, Catarine Hill. Amei meus presentes. Amei. Agora, da Miss Frande. Vamos ver o que eu ganhei. Olha, três pares de cílios e esse aplicador. Ai, que lindo. Ai, a esponjinha, que fofa. Ai, eu vou abrir. Olha, esponjinha para aplicar pó. Ai, que fofa. Amei. E mais uns cílios. Olha que lindo. Amei, Miss Frande. Amei meus presentes. Amiga, eu fui na Mia Make e eu fiquei encantada com esse batom. Olha que lindo, que chique. E olha a cor. Olha essa cor de batom. Fiz até um swatch aqui. Olha aqui. Que lindo. Amei, Mia Make. O estande da Mia Make também estava lindo. Amei. Obrigada, Mia Make. Amiga, então, esses foram meus presentes na Beauty Fair. Pensa uma mulher feliz na Beauty Fair. Era eu. Feliz da vida. Não queria nem vir embora. E, enfim, deixa aqui nos comentários qual o presentinho que você mais gostou. E não esquece de voltar lá no meu canal e assistir o short, videozinho rapidinho de um minuto que eu estou fazendo marca por marca de todas as novidades. Vai lá que você vai adorar. Então, muito obrigada por me acompanhar no vídeo até aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.